Drop on no beat, cê do stream Cês me doçado na beat Ela quer do furp e do green Tem uma da punk e da pink Pode misturar com meu link Ela quer mais Drop on no beat, cê do stream Tô sentindo spike Bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai vroom vroom Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zoom zoom Postou porque eu sou high Wah 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 Foi Black Tutu Black Tutu Black Tutu Foi Black Tutu Black Tutu Black Tutu Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Vai vai pode tudo Pode fazer tudo Cê tá fumando berço Preensado Vagabundo foi um hábito Tá em casa Pento só na nata Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não foi na nata Só chega mais perto Lagina em 27 Chapa sumiu e bato O reto foi em plato Foda no pelo Novinha sentando na onda do sete belo Enquanto os amigos tá fumando tudo certo Se ela tá na base vai ter que sentar no prego Se o moleque é bandido Chega mais aqui Curta essa quebrada e odeio o burro piece É pra dividir Cê vai ter que ouvir Fuck 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 Polícia Oh Que ela gosta de la la Tá bem local na tipão Leva as amigas pro qual Wow 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 Me disseram que meu flow sempre é o mesmo Que tá faltando talento Que eles tão sentindo dó Oh Só que se você for ver quem me critica Se for pra falar de rima Quero ouvir um que é melhor Oh Cês não pinta porque sabe que não aguenta vagabundo Se isso tem que ter que me ver na pior Oh E o dinheiro que eu faço hoje em dia Os moleque lá no morro tá convertendo em pó Oh Oh Cê se pego só Quero ver se você entra mesmo nessa vaga Lembra aquele doxa que só falava de crime Tomo tiro só pra ficar de exemplo na quebrada Paciente Não vacila na favela Se quiser colar com nós Então melhor cê não dá pala Tô focado só no meu dinheiro Tô conceito Ver direito Nunca derramo feiura nas palavras Ah Wah 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 Drop no beat e the spike Tô tudo caro na beat Ela quer do purple e do green Tem uma da branca e da pink Pode misturar com meu link E ela quer mais Drop no beat e the spike Bitch quer matar minha bike Uh Faço dinheiro igual white Uh Aldi na rua vai brum brum Quer matar tá tipo Dubai Uh Ela me viu e deu zoom zoom Postou porque eu sou high Boat mans Do dirty Willing like the speed of sound Feet can't keep on the ground Can't stay in one place Keep movin' like a bullet train Like a bullet train Movein' like the speed of sound Feet can't keep on the ground Can't stay in one place Keep movin' like a bullet train